Você no camarote Colgado no pedaço Caçando um jeitinho De invadir o seu espaço Não tenho grana Não tenho fama Não tenho cargo Tô de carona O meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto Eu sei fazer um lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê Se eu te pegar, você vai ver Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Você jamais vai me esquecer Lê-lê-lê-lê-lê-lê Se eu te pegar, você vai ver Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Você jamais vai me esquecer Em plena sexta-feira Fui tentar me distrair Chegando na balada Toda linda eu te vi Você no camarote Eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho É muito obrigado E eu te dou-lê-lê-lê-lê Para os primeiros Saúde todos Aria-lê-lê-lê-lê-lê-lê Na parquete E eu te dou-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê